Quem passava pelo bairro São Mateus hoje à tarde levou um susto. Havia muita fumaça nas ruas. Ela saía de um restaurante na rua Padre Café. O repórter fotográfico Ângelo Savastano registrou o momento em que funcionários foram ao telhado e usaram um extintor de incêndio para apagar o fogo. Segundo os bombeiros, o que aconteceu foi um princípio de incêndio na tubulação da coifa. A situação foi controlada sem maiores danos materiais e ninguém se feriu.